E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de áudio da Tau Defensa no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo top para vocês E hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo super top de todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando para vocês Todos os códigos sensacionalmente muito bons, porque os códigos vão te ajudar demais A você estar upando aí o Star Pass, a você estar ganhando muito Stardust E também a você estar ganhando muitas gemas, porque gemas ajudam demais, porque diamantes ajudam demais Por que? Porque no Banezer tem aí o personagem Natsu, tem o personagem também, vários outros personagens Personagem de Bleed, né? E vários outros personagens aí que vem na atualização Com quatro novos personagens, claro, tem um personagem que precisa para... É um personagem de cinco estrelas, você transforma em seis, deixa eu ver se está aqui Não está aqui, pode estar no mundo dois Aqui gente, eu estou no mundo um, porque eu preciso fazer Tom Emerald para pegar essa personagem aqui A Unohana, né? Essa Unohana eu gastei 450 Stardust E não consegui, é, não consegui pegar a Unohana, assim que eu pegar vou estar trazendo Showcase E também vou estar trazendo uma, é, uma tier list com os personagens aí que veio Natsu, Natsu, né? E outros personagens, 3 personagens, 6 estrelas, 3 personagens evolução E veio muitos Buffs, o jogo Dual Statue a defesa tem que entender que tem que trazer jogos Outras coisas incríveis, tipo evento, muitas coisas que podem ajudar o povo, a galerinha a estar formando Mas sem mais enrolação, sem mais até longo, vamos colocar só os códigos que estão funcionando perfeitamente Os códigos que não estiver funcionando, comenta aí nos comentários, deixa o like, compartilha Para mim saber quais os códigos que não estão funcionando Para mim estar trazendo no próximo vídeo, beleza? E não trazer nos próximos vídeos, porque o código que não está funcionando a gente não traz Então, o primeiro código é muito fácil, muito simples Por que eu digo muito fácil e muito simples? Você vai ganhar simplesmente Mini UPD É, 393 Mini UPD 393, assim ó Mini UPD 393, você vai ganhar É, 140 Tardante, 8.060 gemas Que dá para você estar pegando todos os personagens que vocês querem aí do Baner Z Todos mesmo Ó, Mini UPD 393 Primeiro código, 140 Tardante, 8.060 gemas Códigos ativos, código que vai te ajudar demais, beleza? Próximo código é muito fácil Hoje vai ter 3 vídeos tops, é para vocês Então, coloca aí, Trade Update Trade Update, código incrível Código sensacional Código de junho de 2024 Código de trade update Colocou o código mais 140 Tardante Mais 8.600 gemas Então dá, olha como eu sou bom de conta, gente 8.000 mais 8.000 1.600, é, 16.000 Mais, ou mais 600, mais 600 1.200, então dá 17.200 diamantes 200 gemas aí, como vocês estão vendo aqui É, estou muito top Eu vou aqui para o segundo mundo Porque eu não estou fazendo Tower Mode por enquanto Porque Tower Mode, gente Depende do deck que vocês estejam Então, ó, como eu falei O Natsu é um personagem muito incrível para Tower Mode E para o Rage É, a Onohana, como eu não peguei Veio, tem um É, uma bless muito top Uma bless muito incrível E muita gente para de jogar Porque já consegue rapidamente Ó, tá vendo? Já tem um Natsu aqui, ó É o Tatsu Raybon Flames Tem aqui também o Akaso O Akaso já tem Então, é, aqui Eu, eu queria recomendar a vocês A sempre estar fazendo as missões diárias Aqui do, é, Star Pes O Star Pes, falta 16 horas para atualizar Sempre atualiza na sexta ou no sábado E aí vai vir um novo personagem aqui, ó Tá vendo? No TIE 80 Porque em 10 em 10 ele vai atualizando Então, no TIE 80 Ele vai atualizar simplesmente O Spider, é, Badier Spider Badier E aqui tem o, a Buda, né Buda, Sharmus Serious One King Serious São dois personagens de level 100, né É, pra você conseguir mais personagens Sete estrelas Aqui tem o Ticket Pra você estar evoluindo É, eu tô com o deck Que eu tô fazendo aqui Esses decks aqui eu mudo sempre Aqui é pra fazer o Ticket E depois fazer essas missões Aqui tá dizendo Kill 210 units with white doors Então, vamos lá W, R, A W, R, A Pronto, white doors Demo, white doors, range Será que é o quadro desses três? Ah, esse aqui Quatro estrelas Vamos tirar um personagem Que a gente não vai usar Por exemplo Como é só pra usar Vamos tirar aqui É Vamos tirar aqui É, o É, o Tânjiru Vamos Vamos tirar só o Tânjiru aqui Só pra Fazer essa missão Por quê? Depois eu vou colocar de novo Porque aqui só pra dizer O Wave 30 No modo finito Consegui 250 lendário Categoria E aqui 210 units O Art Doors Esse aqui Aí eu faço Essa missão E aí vai ganhando muito level Também eu vou fazer Muito Muitas Rages Porque aqui Gente, ó Clicar A realidade Vamos clicar Em evoluir Cliquei em evoluir Eu preciso evoluir Eu preciso evoluir O Galaxy Capitane Tá vendo? Esse aqui Esse personagem Eu vou ganhar Outro personagem Incrível Eu preciso evoluir Este personagem aqui Que é muito bom Que eu não evoluí ainda Preciso 35 Ultra Token Eu consigo na Galaxy Shopping E aqui o Mistério Cubo Acho que também é lá Deixa eu falar No Gautled É só ir aqui No modo info No modo info Que vê Acho que é Acho que vamos aqui Infinite Mode No Gautled Aqui vamos aqui Mas vamos aqui Rapidão Deixa eu ver Aqui Gautled Cadê você? Vamos clicar aqui Aqui Pronto Pronto Eita Misc Gautled Start Tá vendo? O modo Gautled Será que é o Gautled Shopping? E aqui é o modo Que a gente transforma E consegue Aí vários personagens Incríveis Da atualização Da ATT Da ATT Não Da ATT Passada Tá vendo? Aqui é o modo Gautled Eu tenho aqui Porque aqui vai conseguir Bilhões Tá vendo? Ó O valor Normal Vamos botar no modo normal Pra você ver o tanto Aqui vocês deveriam entrar No grupo do Discord dele Gente Mas antes disso Eu vou só clicar em Sair aqui Depois eu volto com vocês Beleza? Coloca o código de novo aí Trade Update Vamos mais um código Trade Update Coloca aí Hunter Star Pass 140 Stardust E 5 mil E poucas gemas Olha Tá vendo? Que aqui Perde fácil Gente Tá vendo? Aqui ó Trade Update Vamos retornar Vamos retornar Ok Pronto Trade Update Pode Pode Tower Mode E também Os eventos aí Tem muitos eventos ainda rolando É de torneio também World Day 1 Tem aí a Tower Mode Aqui Vocês também contaram Com 9 só 9 Stardust Mas se vocês terem noção Recarrega Leve 3.5 Aqui Dialytex Aqui eu posso fazer a missão Que eu falei pra vocês E aqui Vamos se dizer também No adventure É as raids O que é que eu preciso No modo de raid Preciso de muita Coisas Aí Tá vendo? Muita gente querendo ir Raid Muita gente querendo Fazer muita raid E aí Consegue aí Tá Celiste gente Ó Clica aqui no inventário Tá vendo? Tá vendo esse personagem? É o Madara Aqui Eita Olha outra A Aime Tá vendo? Aqui O Eren Aqui tem o universo de justiça Outro personagem Eles colocam cada nome Né gente Pra não dar copyright O Goku super instintivo Então A cada modo que eu vou E a cada info que eu vou A cada story mode que eu vou Eu vou mudando de deck Ah Não consegui Vai lá os ouro Eu vou lá e coloco outro Aqui eles vão mudando Tipo Aqui gente Ó Se você clica É o Barba Negra Eles já mudaram também Gente Barba Negra Já mudaram também Aí Cadê o Barba Negra? Já mudaram aqui Eu nem sei qual é o Barba Negra Blind Luster Aqui é o Bold É o Gate Cadê o Barba Negra? Já mudaram Ó O Barba Negra Gente O Blackstack Mudaram demais Ó Slow Dark Então o Barba Negra já mudaram Já mudaram também Esses personagens Eles estão mudando muito É É Pegar Vocês querem Vocês querem não Vocês vão pegar Esse personagem aqui Porque esse personagem Aqui Ó Gente Pra vocês terem noção Já peguei aqui O Meliodas Já peguei aqui O Itbo O Ick Potente O Warwick O Itbo Já peguei Esses dois personagens Não pego esse Fora do mal Que é o Blood Quer ver? Vou clicar aqui BL Vamos colocar BL Ó O Blood Não consegui pegar Tá vendo? Não consegui pegar É um personagem Sesse Eu tenho aqui A Blackstift Blood Search E o Blackstack Que é o Team Stop Que é o Barba Negra Beleza? Mas é isso gente Vai deixando o like Compartilhando Escrevendo o canal Ativar o sininho Pra mais vídeos É o Estatua Defense Amanhã eu já te trago Mais outro vídeo Porque vai vir Novo personagem Aqui no Estatua Então tem que estar formando É isso Deixa o like Valeu!